Em primeiro lugar, eu quero agradecer a Deus, por mais uma oportunidade de carregar a comunidade da Casa do Leite. Quero aqui, para apresentar a mesa de uma pessoa que me lembra, os colegas governadoras e vereadoras. Quero aqui dizer novos companheiros, companheiros e vereadores, que vão iniciar o mandato a partir de hoje. Quero aqui, dizer a casa da força, da minha alegria e da minha satisfação, que estava andando na sua casa, pela onde a gente já teria que ir, do que o Ciro, do que foi. Aí, não tive uma felicidade, não sei o que eu vou dar, porque você está crescendo nessa casa. Mas, graças a Deus, o que eu estou dando na disposição, foi aceito dentro do povo, principalmente daquela comunidade que há tanto ano, já havia rogatinho. Quero aqui agradecer a cada um de vocês, que confiarem em mim, que em momento algum, eu pretendo decepcionar vocês. Quero aqui agradecer à minha família, de ambas as partes. Quero aqui dizer que na vida está em parabéns, porque temos um prefeito que eles consideram na vida, que tem eu como vereador, que é a vida de um pedido que é vereador, e são parentes, são clientes, parece ser clientes que são vizinhos. Quero aqui fazer o pedido a ele, e eu tenho mais colegas vereadores. E a partir de agora, tudo aquilo que foi dito, que houve muitos dias que me disse, esquecendo, voltando a focalizar nosso pensamento, para aquilo que nós pegamos e falamos, quero trabalhar para o mundo. Eu não sei, eu não sou velhador só da Vila, eu sou velhador só de Nazaré, mas se utilizaria, a Cláudia é isso. Eu vou seressor aqui, em calcão de vocês, que precisarem vir, para a gente ter vontade de perdão, mas eu vou responder a esta posição de casa de vocês. Eu quero vir aqui, agradecer a Deus, a Deus, a minha amiga, que estão lá na minha campanha, que Deus possa ajudar a vocês, de 2013, nós teremos sucesso, e nós seremos sucesso, não só de 2013, mas tirando toda essa questão, que vai até 2016, e aí a gente vai ver como é que fica com a andata da pavagem. Foi feito muito, mas temos muito o que fazer. Tempo que eu falava, eu não disselei o fato do Pedro Paulo, porque eu conheço o Pedro há muito tempo, e sei lá o que eu tenho, e a disposição vai trabalhar. E pedi falar para vocês, e na inauguração, queria que eu não tivesse chegado na transparência. Temos o que vamos fazer, na Bíblia é pequena, e em todos os locais interessam muito a fazer, mas creio que nós vamos fazer, a criança vai ajudar. Muito obrigado, mas é obrigado mesmo, e desde a mesa da casa de vocês.